T.O.S DJ, DJ, DJ louco DJ, DJ da arte Príncipe dos acessórios Você quer comprar Eu vou desugar Oh, shit Rico, caro, raro Rico, caro, raro Fiquei rico, caro, raro Rico, caro, raro Formado nas ruas Quando aprendi o certo e o errado Fiquei rico, caro Fiquei rico, caro, raro Formado nas ruas Quando aprendi o certo e o errado No meus problemas não arranjo o culpado Graças a Deus, abençoado Filho mal criado Aprendendo todos os dias Acerto com os erros do passado Desde pequeno sempre suei grande MC lá de Angola Tu, ah, não ligo pra fama Má, só quero mais gana Na, falso joguei na balança Quem não to alcança Com a novinha puxando O black lança Fiquei rico, caro, raro Fiquei rico, caro, raro Fiquei rico, caro, raro Rico, caro, raro Formado nas ruas Quando aprendi o certo e o errado Fiquei rico, caro Fiquei rico, caro Fiquei rico, caro, raro Fiquei rico, caro, raro Fiquei rico, caro, raro Formado nas ruas Quando aprendi o certo e o errado Fiquei rico, caro Fiquei rico, caro Fiquei rico Não quero ganhar Já tô em primeiro lugar Segundo lugar Não existe no meu dicionário Tô a brindar Champanho, zé, zé Não tas a ver, ver, ver Quem diria Antes não podia Graças a Deus tudo em dia Fiquei rico, caro, raro Rico, caro, raro Fiquei rico, caro, raro Rico, caro, raro Formado nas ruas Onde aprendi o certo e o errado Fiquei rico, caro Fiquei rico, caro Fiquei rico, caro, raro Rico, caro, raro Fiquei rico, caro, raro Rico, caro, raro Formado nas ruas Onde aprendi o certo e o errado Fiquei rico, caro Fiquei rico, caro Fiquei rico Gigi Gigi Logan